Olá pessoal, aqui é o Arquim Vaso do Ricardo, aí hoje eu vou passar uma dica para o canal como fazer um vaso alto irrigante e anti dengue, usando uma garrafa pet, usando um garrafão e 6 litros e meio, isso daqui é da marca Bonafonte, aí vai ser necessário usar um barbante para fazer a irrigação do seu vaso, uma tesoura, um algodão e uma furadeira com a broca de 5 milímetros, 5 ou 6 milímetros. E essa garrafa só serve para ambientes internos, onde fica dentro de casa, pega qualidade e não pode pegar chuva, porque se pegar chuva nesse vaso vai alagar a terra toda, aí não serve. Então a primeira coisa a fazer é furar a parte de cima. Aí a segunda parte é cortar a garrafa no meio. Ui, ui, ui... fired... De repente que for cortar uma garrafa, se você quer de melhor, sempre peça o garrafa, ela ajuda a um parente seu de maior, que pode causar acidentes aqui na hora de cortar. Tá vendo que aqui não tem como passar nenhum mosquito, aí já tá na altura boa. Aí eu cortei no primeiro e segundo, terceiro vinco da garrafa aqui ó, que é reto. Já dá o encaixe perfeito né. Aqui vai ter espaço pra colocar água embaixo. Agora vem o terceiro passo, o barbante. O barbante você tem que medir até ficar tanto assim e passar um pouco pra baixo. Eu vou usar 4 pedaços desse. Quatro pedaços já tá bom. Você pode usar até 3 já o suficiente, mas eu vou usar 4 porque vai ficar uma irrigação melhor. Cês dão um nó. Vou dar dois nó pra garantir pro barbante não subir. Cês passam aqui pelo furinho da tampinha. Pronto. Aí eu vou dividir em quatro partes aqui e colocar aqui ó. depois que eu coloquei os quatro barbantes separados aí pode colocar um algodãozinho aqui no fundo. Pra evitar que desça a terra lá pra baixo né. Aí que vai acontecer. A água vai pegar aqui no barbante e sozinho ela vai subindo sozinha pelo barbante. O algodão vai absorvendo. A água vai chegar aqui em cima como se fosse um pavio. Aí é só tirar a panca e colocar aqui dentro. Essas partes aqui você joga pra dentro. Essas partes aqui você joga pra dentro. Por aqui as Amioculcas. Ela gosta de tanto ambiente interno quanto externo. Essa planta ela vai bem tanto no sol quanto no lugar que não pega sol. Eu vou completar ele todinho com substrato. Agora nessa parte ela pode colocar água. Agora nessa parte ela pode colocar água. na tigela até mais ou menos a altura do cordão. Colocar mais um pouquinho. Esse tanto já está bom também. A água vai chegar até mais ou menos a altura da tampinha. Pode colocar até mais. Pode colocar até um pouquinho a mais. Não pode passar. Tem que chegar até o algodão. A altura do algodão. Tá vendo? Esse tanto aí já está ótimo. Já vai pegar no barbante. Aí do barbante vai subir a água até a planta. Agora você pode pegar até um papel de presente. E forrar também. disfarçando a garrafa PET. Pegar uma fita transparente. E olha que acabamento bonito fica. A garrafa PET até soma. Ela fica bem camuflada. Bem disfarçada. Depois de terminado olha como que ele fica bonito. Nem parece que é feito de uma garrafa. Colocando um papel em volta olha como combina com as coisas olha. Com as cadeiras. E essa toalha é feita de barbante olha. Foi minha cunhada que fez olha. Olha o capricho que ela faz. E a água desse vaso tem que ser reposta a cada 20 dias. Cada 20 dias você joga a água fora e repõe uma água nova. Para você que gostou da sugestão. Não esqueça de dar seu gostei. Compartilhar com seus amigos. Para que o canal continue crescendo. E sempre tenha vídeo com novidades aqui no canal. Agora fiz mais uma nova parceria com o canal Variedades. Eles tem uns vídeos muito legais. Sobre videira. Como fazer um deck de pallet. Tem vários vídeos interessantes. Todo dia tem vídeo novo no canal Variedades. Vale a pena conferir. Vou deixar aqui na descrição aqui em baixo. Quem quiser conhecer o canal dele é muito legal. Valeu pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.